Olá pessoal, tudo bem-vindo e hoje eu estou gravando esse vídeo a você e hoje você vai ter 5 mil inscritos mas gente, vocês já vão deixar o seu like, o canal e quando começar eu volto com vocês Pronto pessoal, já voltamos e agora vamos lá ai, o que tem que fazer? Ninguém sabe esse mapa a gente estava por acaso gente, pelo amor de deus, eu acabo de ver vai pra lá, vai eu acho que tem que seguir a audiolismo se vocês já jogarem esse mapa vocês já jogarem a minha ninguém ganhou, tá vendo? ó, eu sempre venho pra cá gente, o que é isso? ai, não, é igual o sapinho, o jogo do sapinho vocês já jogaram, gente? eu vou passar agora espera a mulher aí, povo ó, uma já foi levada ai, eu não ah, legal ai a conta minha vida, gente não consigo, eu não sei mapa, já estou avisando o que é isso? bora ficar aqui de guardar deixa eu botar esse negócio pra cá ai olha, essa menina sabe wos terminou gente pera burde deus ai meu Deus, deixa eu subir aqui meu Deus agora, hum, porque vai ficar triste, é passando crise Gabriel, e quando eu vir, eu vou, gente, ela tá aí, só porque eu vi ele veio pra cá gente como é esse mapa, pelo amor de Deus, gente quando eu vir, eu vou ver aqui, eu vou pegar, 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 eu vou pegar aqui tudo igual as chaves ai, tem que vir pra cá tem que vir pra cá, o que? vermelhoso a gente é o vermelho ai gente eu já vi essa daqui não nunca vi essa daqui não vai ter que matar vai ter que quebrar aqui vai ter quebrar ai ai olha gente não 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 vai não de novo eu acho que eu vou ser uma azul agora eita eu sou azul não disse o que você quer fazer pelo amor de deus eu sou azul não vai ter quebrar o que ele tem que pegar vai ter quebrar o que ele tem que pegar Pelo amor de Deus, eu tô corajado. Pelo amor de Deus, eu tô corajado, eu tô corajado, eu tô corajado, eu tô corajado.